...de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, vou! E aí amor, tudo bem gato? Tô com o Ruivo, tô trampando, já falei pra você que depois eu vou aí. Cara, desse jeito não tá dando? Demorou, daqui a pouco eu passo aí. Nossa, Ruivo, falar pra você, mano, tá foda, véi, de verdade, mano, tô cansado, daqui a pouco eu vou chegar lá e vou acabar com tudo, porque eu não aguento mais essa vida. Olha, já não dá mais pra continuar, para mim já se esgotou, fala sério, eu cansei de brigar, uma hora acabou o amor, pois eu já decidi, vou seguir o baile com a vida de solteiro. É bem melhor seguir a vida sozinho, do que mal acompanhado. Voltei com tudo, seguindo o fluxo, coração já tá blindado, já avisando o cuidado cupido, pra tu não ser fuzilado. Eu tô de boa, curti na vida agora, do jeito que eu sempre quis, sem perreco, sem estresse, garçom, então desce. Mais um combo aí, já larguei minhas traçom, tô fora e hoje, hoje eu vou me divertir. Eu tô de boa, curti na vida agora, do jeito que eu sempre quis, sem perreco, sem estresse, garçom, então desce. Mais um combo aí, já larguei minhas traçom, tô fora e hoje, hoje eu vou me divertir. Olha, já não dá mais para continuar, para mim já se esgotou. Fala sério, eu cansei de brigar, uma hora acabou o amor, pois eu já decidi, vou seguir o baile com a vida de solteiro. É bem melhor seguir a vida sozinho, do que mal acompanhado. Voltei com tudo, seguindo o fluxo, coração já tá blindado, já avisando o cuidado cupido, pra tu não ser fuzilado. Eu tô de boa, curti na vida agora, do jeito que eu sempre quis, sem perreco, sem estresse, garçom, então desce. Mais um combo aí, já larguei minhas traçom, tô fora e hoje, hoje eu vou me divertir. Eu tô de boa, curti na vida agora, do jeito que eu sempre quis, sem perreco, sem estresse, garçom, então desce. Mais um combo aí, já larguei minhas traçom, tô fora e hoje, hoje eu vou me divertir. Eu tô acompanhado, voltei com tudo, seguindo o fluxo, coração já tá blindado, já avisando o cuidado cupido, pra tu não ser fuzilado.